Música Olá, boa tarde, tudo bem? Tenho certeza que você já está bem informado porque acabou de ver o TVU Jornal mas o Revista da Semana vai trazer outros destaques para deixar o seu sábado e o domingo ainda mais divertido, né? Nós vamos falar de Copa do Mundo nós vamos mostrar as curiosidades dos 5 campeonatos que nós já vencemos tem também, como eu já disse, os destaques da semana e claro que o sabor do interior eu não vou falar o nome do prato você só vai ver para ficar curioso porque é daqui a pouquinho que a gente vai mostrar e falar o que esse prato tem de diferente e claro que a gente vai ter muito mais a partir de agora no Revista da Semana Música A seleção brasileira é a única que participou de todas as Copas e o nosso país um dos poucos que cediu o evento pela segunda vez na Copa do Brasil de 1950 a nossa seleção entrou como favorita ficamos em primeiro no grupo metemos um 7x1 contra a Suécia e um 6x1 na Espanha na final, para conquistar o primeiro título precisava apenas de um empate poderia ficar no 0x0, no 1x1 mas a nossa seleção não conseguiu o Uruguai de virada venceu por 2x1 toda essa tragédia aconteceu lá no Maracanã que foi um estádio construído especialmente para a Copa do Mundo e esse jogo ficou conhecido como Maracanaço Música E depois dessa tristeza que foi a Copa de 1950 esperamos que isso não se repita esse ano aqui no Brasil veio a Copa de 1958 que trouxe para a gente o título foi o primeiro da nossa seleção essa Copa contou com jogadores como Pelé e Garrincha que foram revelados aí para o mundo inteiro e teve um gostinho bem bom mesmo além de vencermos os anfitriões por 5x2 na final nós metemos um 5x2 também na França a Copa, como eu já disse, revelou Pelé e Garrincha grandes jogadores que levaram o nome do nosso país para o mundo agora a gente vai dar uma pausinha na Copa do Mundo para falar da casa sustentável que está sendo feita lá na cidade universitária na Unifeb pois é, é uma casa um pouco diferente ela é inteligente e serve como modelo aí para o futuro que já está bem próximo A obra prossegue na casa sustentável da Unifeb um projeto desenvolvido pelos cursos de engenharia em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o CNPq e a empresa Vale estão sendo finalizadas as instalações elétricas, hidráulicas e também de automação conclusão de revestimentos e contrapiso interno execução de fechamentos com materiais sustentáveis e paredes divisórias usando materiais residuais quem olha assim já vê que a casa está praticamente pronta na próxima etapa ela vai ganhar pintura e um moderno sistema de automação que vai fazer realmente a casa se tornar um pouco mais inteligente que é acendimento de luz, ligar ar-condicionado quando necessário parte toda de segurança dessa casa, acesso à internet eu posso acender ou apagar uma luz através de um smartphone ou de um tablet usando a internet sem necessidade de estar no local para realmente fazer essa ação Com a obra da casa sustentável chegando ao fim o reitor da Unifeb avalia de maneira muito positiva o projeto que segundo ele foi uma grande experiência de divulgação dos cursos de engenharia e despertou interesse para a profissão Podemos dizer que o projeto atingiu plenamente seus objetivos o objetivo desse projeto, da construção dessa maquete da construção desse protótipo de uma residência automatizada realmente é motivar os alunos a procurarem os cursos de engenharia e nós sentimos, tanto com os alunos da instituição, os alunos dos cursos de engenharia da instituição que participaram ativamente do projeto, assim como os alunos da escola de ensino médio a escola parceira que fez parte desse projeto nós sentimos uma motivação, um interesse muito grande exatamente pela engenharia principalmente se nós pensarmos na escola de ensino médio de acordo com informações que nós obtivemos a diretora da escola, da professora uma parceira que esteve junto no projeto são quatro alunos que participaram mas na verdade toda a sala de aula dos alunos do ensino médio se interessaram pelo projeto questionaram bastante os alunos expuseram o processo de construção desse protótipo e o resultado nós sentimos muito positivo até o momento nós estamos aguardando agora próximos vestibulares a procura pelos cursos de engenharia mas temos certeza que os objetivos foram atingidos Em 1962, depois de quatro anos conquistado o primeiro título o Brasil nem precisou viajar muito para participar da Copa do Mundo porque foi lá no Chile nós ganhamos lá o bicampeonato eliminamos grandes seleções como a Inglaterra, por exemplo vencemos a Tchecoslováquia e conquistamos o bicampeonato para a gente mais uma vez Garrincha foi o grande destaque e claro, Zagallo também a gente agora vai continuar falando de Copa só que um pouco diferente andando pelas ruas de Botucoranga já dá para ver que os carros, as casas está todo mundo no clima o pessoal de camiseta comprou a camiseta da seleção brasileira só que a mulherada foi muito mais além as manicures tiveram muito trabalho porque tiveram que pintar as unhas aí na cor da seleção brasileira a gente foi às ruas para saber como está essa moda aqui em Botucoranga o clima da Copa está por toda parte até mesmo quando o assunto é beleza neste salão mais de 200 clientes já optaram pelo verde e amarelo na hora de esmaltar as unhas a Aline, que é a manicure já gastou mais de 10 vidros das cores do Brasil em menos de um mês o que mais tem saído são os desenhos da bandeira que é o símbolo do Brasil, né? eu sou também patriota bastante a Aline espera que as unhas em verde e amarelo traga sorte para a seleção conquistar o Hexa se depender do nosso trabalho está garantido Catrine está aderindo à moda pela primeira vez o que você espera aí da bandeira aí nas suas unhas? que traga sorte, né? fiz para poder dar sorte pelas ruas encontramos outras mulheres que aderiram a essa moda e quem nem pintou as unhas das cores do Brasil gostou da ideia legal olha só, já até pintou já? já tudo para dar sorte? tudo ótimo vai pintar a sua? eu já pintei só que já saiu passei outro e você o que acha? vale tudo é copa eu pintei a semana passada pintei minha unha de amarelo e verde agora essa semana foi de mais escuro hoje a manhã vai ter que trocar esmalte então vai ter que trocar esmalte voltar para o verde ah, está roxo, né? brasileira roxa vale a torcida com certeza a copa de 1970 foi uma outra copa que deixou a gente muito feliz nós duelamos a Itália e vencemos por 4 a 1 nós conquistamos assim o tricampeonato e os italianos ficaram apenas com a vontade essa foi considerada uma das melhores copas do mundo que já tivemos agora a gente vai falar já que estamos falando do México da seleção brasileira que enfrentou o México agora, né? na semana que se passou e olha não foi um jogo muito bonito não ficamos no 0 a 0 e aqui os voltuparanguenses que estavam reunidos em um bar tiveram que ficar por lá mesmo porque não tiveram muito que comemorar mais uma vez o Brasil se vestiu de verde e amarelo para torcer pela nossa seleção depois de golear a Croácia por 3 a 1 desta vez o adversário foi o México que no primeiro jogo venceu Camarões por 1 a 0 aqui em Votuporanga o clima da Copa do Mundo também contagiou os torcedores alguns trocaram o conforto de casa para se reunirem em bares como este aqui para torcer pela nossa seleção antes do início da partida a expectativa era grande e os palpites do resultado os mais variados 2 a 1 Brasil 2 a 0 2 a 1 2 a 1 4 a 0 3 a 1 para o Brasil 5 a 0 5 a 0 5 a 0 ou de quem? 3 a Neymar e os dois do Fred quanto vai ficar o jogo? 3 a 1 1 a 0 Brasil 3 a 0 Brasil 3 a 0 Brasil 3 a 1 3 a 2 Início de jogo e a tensão agora é toda na tela da TV logo no início gol do Brasil mas o Bandeirinha já tinha marcado o impedimento a cada chute a gol a galera vibrava final do primeiro tempo 0 a 0 Ah, achei que o jogador desse homem ia desejar, né? Mas vou riscar um palpite aí 2 a 1 É um 0 a 0 aí meio desanimado Desanimado Bastante desanimado É, gostei foi legal Mesmo ficando em 0 a 0? Mesmo ficando em 0 a 0 mas vamos ver o segundo agora, né? Expectativa aí qual o resultado? 2 a 1 Brasil E você o que você achou do primeiro tempo? Também gostei Ah, poderia ter saído um golzinho, né? Mas eu acho que um também 2 a 1 acho que vai ficar Bem fraco Fraco O jogador precisa jogar mais Você acha que faltou o que? Faltou a atitude do jogador Começa o segundo tempo O México insiste em abrir o placar Nem mesmo o Neymar conseguiu dar alegria ao torcedor brasileiro Parece que o dia não era mesmo da nossa seleção Nessa altura do jogo o torcedor estava indignado Depois de mais de 90 minutos de partida com muita tensão e expectativa a vitória não veio Final Brasil 0 México 0 Dá pra melhorar Dá pra melhorar Ficou decepcionado ou não? Bastante Pela seleção sim Ah, decepção não posso falar que teve porque o primeiro jogo a gente ganhou mas pelo menos está no empate aí tá bom Foi bom na hora foi fraco hoje A atuação no Brasil foi fraca hoje E depois desse resultado você acredita que o Brasil ainda pode levar o Exo? Com certeza Com certeza O Brasil até que jogou bem mas faltou aquela característica do time assim mais aguerrido faltou a luta a guerra sabe Então vamos torcer para que o próximo resultado venha a ser positivo para a nossa seleção Seleção Canarinho mais um título à vista Mas para essa galera o resultado não foi motivo de desânimo A alegria e o otimismo foram os vencedores Para eles o Brasil vai ser campeão Brasil! 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 E agora a gente vai para um rápido intervalo No próximo bloco vamos falar de duas copas que foram muito importantes para nós A de 94 e a de 2002 E claro que também vai ter o sabor do interior Não vou te falar o nome você está vendo a imagem e vai saber que prato é só no próximo bloco A gente volta já já